O debate essencial, liberdade de expressão, realização, Gazeta do Povo e Ranking dos Políticos, apoio, Instituto dos Advogados do Paraná, Federação Nacional dos Institutos dos Advogados e Instituto Liberal. Nessa oportunidade, nós trataremos do limite do direito de crítica. E também, considerando que, em termos de liberdade de expressão, as pessoas costumam convergir sobre as premissas, mas divergir na leitura dos casos concretos, foram selecionados três situações submetidas ao Poder Judiciário acerca de acirradas críticas realizadas contra candidatos. Sendo que, as três situações resultaram em remoção de conteúdos. Vamos pedir para que essas situações sejam apresentadas para que possamos densificar o problema que será exposto a todos. Hoje, todos os absurdos que o Brasil já ouviu de Bolsonaro, surge um ainda mais assustador. É pra comer. Cozinha por dois, três dias e come com banana. E eu queria ver o índice sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. É monstruoso. Bolsonaro revela que comeria carne humana. Eu comi, Luiz. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Isso. Eu como. Eu como. Senhor. Venha. Eu como. Eu como. Você que nem é pedido. Eu como. Então, os três casos, resumidamente, no primeiro caso, nós temos uma manifestação do Janones, no sentido de atribuição ao então candidato Bolsonaro de adjetivos fortes, ele é chamado de fascista, ele é chamado de responsável por centenas de mortes e que, portanto, um fascista não poderia ser combatido com uma linguagem fraca, com emojis. No segundo caso, nós temos um vídeo em que, em uma determinada circunstância, o então candidato Bolsonaro, ele diz que ele fala sobre a possibilidade de se servir de carne humana num contexto de uma tribo indígena. E, no terceiro caso, nós temos um professor, o Marcos Sintra, que traz dúvidas, faz questionamentos sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e que, não obstante ele acreditar e confiar nas instituições, ele entende que aqueles questionamentos mereceriam investigações e respostas. E os três casos tiveram a mesma sorte, os três casos foram removidos. E daí, diante dessas situações, questiona-se, no período eleitoral, há limites do direito de crítica? Quais são os parâmetros internacionais que nós podemos compreender se nos aproximamos ou nos distanciamos quando essas publicações foram alteradas, foram retiradas? E, para começarmos os trabalhos, gostaríamos de ouvir a professora Nadine com as suas considerações iniciais. Muito obrigado, professora Nadine. Oh, thank you. Thank you so much, Rodrigo, and it's wonderful to be with these esteemed panelists and other participants. So, the overall question for our panel, I'll read it exactly, is, what are the limits on the right of criticism? And, the first follow-up question is, is the suspension of these videos consistent with the minimum international standards regarding safeguarding freedom of expression? To answer that question, no, not consistent. To go back to the prior overarching question, I don't think there should be any limits on the right to criticism. I'd like to quote one of the, the author of the Declaration of Independence, Thomas Jefferson, who said, dissent is the highest form of patriotism. So, in other words, not only is there, in my view, an absolute right to criticize government policies, government officials, fellow citizens, that is actually a democratic virtue and responsibility that we should cultivate. And, I think that any member of a democratic society should be embarrassed not to have some criticism, certainly not to have questions, as in the third case, it's particularly shocking to me that somebody would be punished for raising questions. Now, let me just say that, oh, and in the spirit of John Stuart Mill, Fernando, whom I also greatly respect, I'm happy to re-examine my views on these issues. If somebody wants to prove to me that there should be some limits to criticism, I'm certainly open to that. But, let me talk about the bad experience that we had in the United States before we adopted a strong view of First Amendment right to criticize government officials. That did not happen until the 1960s. We had the First Amendment free speech guarantee since 1791. But, for most of our history, we lived with a very repressive standard, which led to results such as the ones that occurred in these few cases. And, let me mention one that's a particularly poignant example because it involved Eugene Debs, who was not only the leader of the Socialist Party in the United States, but also one of the founders of the American Civil Liberties Union, the organization that I was proud to head for so many years. He was running as a candidate for president of the United States. And, he actually was imprisoned, sentenced to 20 years, for simply raising questions about United States' involvement in World War I. And, he was being followed around by FBI agents, law enforcement agents, who were basically waiting for him to say something that they could arrest him for under the Espionage Act that existed at the time. And, in fact, the speech for which he was convicted, he said something like, I cannot tell you everything I believe, because that is not safe, but let me just say that you are fit for something more than cannon fodder. That was his very understated criticism of World War I. He was a pacifist. And, so, it was even for the innuendo that he was imprisoned. And, not coincidentally, the single major impetus for the founding of the ACLU, American Civil Liberties Union, in 1918, was to come to the defense of people who peacefully expressed their opposition to World War I, in particular, and war in general. 15,000 people were, including many members of the clergy who said that the war is, and war is inconsistent with our religious beliefs, were imprisoned. So, the First Amendment existed on paper, but not in reality. And, I think it's no coincidence that in coming to the defense of freedom of speech and other civil liberties, which is the whole mandate of the ACLU, we started by defending the right to criticize and to question government policy during an election. So, there could not be a free speech right that is more fundamental, both to individual liberty and to democracy. Now, in fact, as I said in the earlier panel, no freedom is absolute. So, if even in this context, speech could satisfy the emergency standard, if it could be proven to be defamation under the high standard applicable to public officials, that you are intentionally lying, that's a very hard standard to satisfy, but it's there as an outer limit. Let me mention another example that is relevant in the United States, another subcategory of speech the Supreme Court has recognized that satisfies the emergency principle. intentional incitement of imminent violent or lawless conduct that is likely to happen imminently. Some of you may know that there has been a lot of debate in the United States about whether whether what Donald Trump said on January, the famous January 6th, satisfies that demanding standard for intentional incitement to be punished. And it's important to know that, as with all of these standards, they're very fact-specific, that's appropriate. And experts disagree about whether what he said satisfies that standard. The presumption is that it's constitutionally protected. And I think in his defense, in addition to making some inflammatory remarks, he also said to his supporters, after he had urged them to march on the Capitol, where the certification of the election was taking place, he also said to them, but go in peace. And I think that is probably going to be enough to take them out from under that standard. In my view, and more importantly, in the view of our courts, if in doubt, the benefit of the doubt goes in favor of free speech. And there actually was another case against Trump from the 2016 campaign that only went to a lower court, where he was also charged with intentional incitement of imminent violence. And the judge decided that, on balance, Trump's speech, although inflammatory and incendiary in some ways, should ultimately be protected. Because even though he was urging his supporters to get counter-demonstrators out of the rally, and even though some of the counter-demonstrators were assaulted by Trump supporters and suffered injuries. So the people who actually did the assault, of course, are subject to punishment. But as to Trump himself, the judge stressed that Trump said, get him out of here, but don't hurt him. So again, erring in favor, I think, appropriately, of protecting free speech. I was particularly disturbed by the criticism of a government institution, namely a court. And it wasn't even a criticism, as I understand. It was a question. That, to me, smacks of one issue we do have in the United States, which is that, I mean, we have a lot of issues, but one that resonates with these factual situations, which is we have a number of Supreme Court rulings that give less protection to speech that is seen as having some potential negative ramifications for the legal profession in general or for judges in particular. There's a double standard there, and it's very disturbing because there's a conflict of interest, right? Here are these lawyers who are judges who are saying that, oh, there's some special interest in protecting the integrity and the dignity of the legal profession. And mind you, I am a proud member of the legal profession, but that conflict of interest is very disturbing to me, especially because our judges, federal judges, have essentially lifetime tenure. So I think it's especially important to subject them to criticism. Yes, they should not be impeached or, you know, removed from office because you disagree with their rulings, but you certainly should be free to question and to criticize their rulings. And in the most recent case in which the Supreme Court, five to four, so at least there was a strong dissent here, upheld special limits on free speech rights of people who were running for judicial office. And, of course, that implicates not only the free speech rights of the candidates, but also of the voters. And I'm going to read you just one sentence each from two of the dissenters because I think they're very pertinent to themes here. One is Justice Kennedy. In his dissent, he said it's an irony that this case is arising in the context of elections, because this was a case of a state court where the judges were chosen by election. He says an election is a paradigmatic forum for speech and a process intended to protect freedom in so many other manifestations, right? And Antonin Scalia, who always had a real way with words, because the rationale that was given for censoring speech by judicial candidates was to protect public confidence in judicial integrity. I mean, talk about a manipulable, subjective concept. He said, this is Antonin Scalia, the First Amendment should not be abridged for benefit of the brotherhood of the robe. And I thank him for calling it that way, that this is our own self-interest. Let's not kid ourselves that we are protecting at the cost of the public. And let me just make one other point, which is I saw the social media case you had where the government directly ordered social media to deplatform the speaker, which is appalling. In the United States, we have something similar. The government knows that it could not get away with directly ordering the suppression of this kind of expression, which is constitutionally protected in our system. But what the government has been doing, and in fairness, it started in the Trump administration, continued into the Biden administration, and will predictably continue with any administration, which is engaging in a process called jawboning, which is communications between government officials and the social media platforms trying to encourage them to deplatform certain disinformation, certain controversial expression. And as with so much in the law, it's the proverbial delicate balance. On the one hand, government officials, of course, have a right to exercise their own freedom of speech. They have a responsibility to try to persuade companies, including social media companies, to take actions that they see as being consistent with the public interest. So encouraging taking down what the officials see as being disinformation is protected, First Amendment free speech. On the other hand, our law sensibly recognizes, it's not a bright line, but at some point, when encouragement crosses the line to coercion or conspiring or collaboration, that is, in effect, government delegating its censorship power to a private social media company. And our law sensibly recognizes that government cannot do an end run around its own First Amendment obligations through unduly pressuring the social media companies. And we now have four judges in the United States in a case called Missouri versus Biden. Thanks to, you may have heard about the Twitter files and the Facebook files, you know, and to me, very disturbing record of intense, repeated pressure to take down as disinformation, especially in the context of debates about electoral controversies, about COVID controversies, anything that dissents from or criticizes or even questions the administration's policy. That case has now been appealed to the Supreme Court. So, I think the principles that what's at stake in terms of free speech are very clear and we have to keep advocating for it in both of our countries, but in the spirit of John Stuart Mill, try to prove me wrong, please. Excellent. Thank you. Thank you, Professor Nadine. I would like to hear, here at the beginning, at the beginning of the debate, Professor Schiller, as your initial considerations, what you think about these three cases, and if, in fact, is justifiable, in them, the limit to the development of the critique, the extension of the critique, and what is the response that was given to the retiration of the three manifestations? Well, very quickly, I think that the United States has an interesting experience, historically, that was the Sedition Act. The Sedition Act, the government of John Adams, where, curiously, it was seven, six, seven years after the first amendment, then it was in 1798, when the government of John Adams was approved in Congress, a act. There was a hypothesis of the war against France, so it was a situation, theoretically, of war. There was a argument of the national security, maybe a little bit similar to what happened in the First World War, but we're all right. And the United States passed, I think, for three years, maybe, three years, a series of people were arrested, journalists especially, were processed and so on, and a deputy, a deputy was arrested. I even, at a certain point, I made a analogy, because here we also have a deputy, 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 significa noール It was a~~ is it that even a mic is a progame. que eu cheguei é que a gente estava 200 anos atrás dos Estados Unidos. Porque depois, foi por isso que o Mattson escreveu o Virginia Report, o Jefferson se elegeu e acabou com o Sedition Act. E depois daquilo, os Estados Unidos passou por... Aí tem uma longa história pela frente, mas aquele momento acho que foi crucial para os Estados Unidos. E ali era a questão, era o problema, como você faz a crítica, o tom da crítica. E, no fundo, cá entre nós, era um problema de criticar o John Adams, era um problema de criticar o governo. Esse que era o problema do Sedition Act. E como é que você... Os historiadores americanos... Eu li muitos historiadores americanos sobre isso. Boa parte dos historiadores americanos dizem que o problema não era a guerra com a França. O problema era um conflito político nos Estados Unidos em relação ao governo de John Adams. Bom, como é que a gente vai saber, então? Como é que a gente vai distinguir essas coisas? Aqui, acho que os três exemplos dados aqui são autoexplicativos. É um pouco a discussão que a gente teve também antes. Se aqueles meios altamente educados... Seguramente, os tweets do professor Marcos Sintas devem estar entre os 1% mais educados da internet. 1% mais educados da internet. Faz questionamentos elegantes, suaves. E se a nossa justiça baniu, censurou o professor Marcos Sintas por causa daqueles elegantérrimos questionamentos... Esse é o meu ceticismo. Eu conversava com o Rodrigo antes. O meu ceticismo, qual é o critério que nós vamos usar para isso? Então, a mim parece muito sério isso. O que eu vejo no deputado Janones, qual é a outra crítica? Antes foi uma do Janones e a outra... É gente boquirrota falando coisas absurdas. Aquele vídeo do canibalismo é tão grosseiro que possivelmente... Eu tenho dúvida se fizesse, faria bem ou mal para a campanha, porque é tão grosseiro que é, uma crítica grosseira. Se a sociedade é infantil o suficiente, que precisa ser protegida pela justiça, porque não pode ver uma crítica completamente ridícula como aquela, é uma visão que nós temos no Brasil da hipossuficiência do cidadão. Então, o cidadão é hipossuficiente, é um cidadão, desculpa falar assim, idiota, não pode... Estou usando ironicamente aqui o conceito, não pode ele mesmo fazer o julgamento, nós precisamos da tutela do Estado, da curadoria do Estado para retirar essa ofensa. O que há ali é uma ofensa, na verdade, é uma manipulação, é uma ofensa, na verdade. Isso que é feito, uma crítica ofensiva. Então, eu ficaria, neste caso, concordando com o Rodrigo, se o nosso arcabouço constitucional, ele prevê o direito de resposta, poderia caber, em alguns desses casos, obviamente não o professor Marcos Sintra, mas em alguns desses casos, durante o período eleitoral, o direito de resposta. É concebível isso. Em que pese, hoje, eu conversava até com o Guilherme aqui, quer dizer, eu sou muito cético em relação à capacidade da justiça de fazer esse juízo. Vamos lá, no Brasil, nos últimos... Olhem os casos que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos um tweet, um tweet de um partido político completamente irrelevante, chamado PCO. PCO, Partido Comunista... Não, Partido da Causa Operada. Nem sei o nome do partido. Partido da Causa Operada. O tweet, por acaso, eu fui lá ver o tweet rapidamente. O tweet devia ter 100 ou 150 likes, que certamente são o número de filiados do partido. Um era meu, provavelmente. Então, assim, a chance do PCO, com aquele tweet, ameaçar a democracia brasileira, é muito remota, a chance disso acontecer. E ele dava uma opinião. Qual é a opinião do PCO? Ele é contra o Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, é contra a existência do Supremo Tribunal Federal. É como a deputada Gleice Hoffman, que, por algum momento, foi contra a existência da justiça eleitoral. E outros são contra a justiça do trabalho, outros são contra etc., etc., no Brasil. E ele era contra... Porque eles são comunistas. Eles têm o direito de ser comunista. Eu, Partido da Causa, não sou comunista, mas eles são comunistas. Então, eles têm o direito de ser comunistas. Comunistas não gostam dessa justiça burguesa. Que é uma justiça proletária. A justiça soviética. A justiça dos conselhos e tal. Então, eles são contra. Eles têm o direito de ser contra. Nós conversávamos no almoço. Até às vezes... Bom, muitas das pessoas que criticaram a urna eletrônica no Brasil, elas são contra o sistema. É verdade. Só que as pessoas têm o direito de ser contra o sistema. Porque as pessoas não podem. Elas não podem bloquear a estrada. Elas não podem invadir o Congresso. Não podem invadir o tribunal. Não podem quebrar as coisas. Invadir as coisas. Fechar as estradas. Mas, se manifestar, elas podem. Nesse ponto, eu... A minha impressão desse debate todo é que nós vamos debater muitos dias daqui e vamos terminar na primeira emenda. Porque isso é uma longa... E aqui é uma longa jurisprudência onde você vai terminar fazendo uma distinção clara entre o uso das palavras e a ação que ameaça claramente a violência. Que é o que dizia o grande Justice Oliver Holmes. Clear and pleasant danger. Clear and pleasant danger. Se um discurso... Então, quando os patriotas ficavam na beira das estradas, os quartéis se manifestando, pedindo o artigo 142, eu, de novo, me vi na situação de ter que defender o direito das pessoas com as quais eu discordo inteiramente, mas vamos lá. É um direito delas. Você defender uma ditadura... Você diz assim, pode defender uma ditadura? É óbvio que pode defender uma ditadura. Se eu quiser defender que o Brasil seja uma comunidade oxo, por exemplo, com essa comunidade oxo, comunidade oxo, eu posso defender. Se eu quiser que o Brasil vire a monarquia absolutista do Luís XIV, eu posso defender. Eu posso defender qualquer... Inclusive, que o Brasil vire um país comunista. Eu posso defender essa tese. Agora, o que eu não posso fazer é convocar as pessoas a invadir de maneira crível. Porque existe um critério de ser crível. Teve uns dois anos atrás que o Danilo Gentili fez uma convocação ao povo brasileiro, no tweet, para invadir o Congresso e dar um soco na cara dos deputados. E botou lá. O Congresso acionou, na época, a Lei de Segurança Nacional contra o Danilo Gentili. É incrível. A primeira vez que eu vi uma piada num tweet gerar uma ação da Lei de Segurança Nacional. Deve ter sido uma das últimas ações da Lei de Segurança Nacional, antes de ela ser extinta. Seguramente vai ficar na história do Brasil essa ação do Congresso Nacional. Então, imagina, o Congresso Nacional utilizou a Lei de Segurança Nacional contra um humorista que fez uma piada clara. Não tinha nenhuma... Ninguém foi lá no Congresso dar um soco em deputado nenhum. Ninguém atendeu a convocação do Danilo Gentili. Então, dizer com isso que, digamos assim, a mim não faz nenhum sentido isso. Quer dizer, eu acho que o máximo que a gente poderia chegar, nesse caso, seria ao direito de resposta. Ou você tem um direito de resposta no período eleitoral de maneira extremamente econômica, e aí vai ficar em aberto uma questão que nós não vamos responder aqui, se a nossa justiça está equipada para fazer isso, equipada conceitualmente para fazer isso. Essa é a questão. Equipada intelectualmente, óbvio que está, mas equipada conceitualmente. Se nós temos clareza constitucional sobre isso, se nós temos uma cultura de proteção, de defesa da liberdade de expressão no Brasil, que nós temos convicção sobre isso, que eu acho que nós não temos. Eu acho que o Brasil ainda vive sobre a profecia do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele dizia lá no Raiz do Brasil que as abstrações do liberalismo, da regra do jogo, a impessoalidade que marca a tradição liberal não fincou raízes na cultura brasileira. Não fincou raízes na cultura brasileira. E eu acho que falta exatamente que essa grande tradição cultural finque raízes na tradição brasileira. Então, eu desconfio que o nosso judiciário esteja equipado conceitualmente para produzir essas extinções. Muito obrigado, professor. E vejam, para darmos continuidade aqui aos debates, me parece que as peças submetidas à nossa análise tratam de três situações muito diferentes. Uma de uma crítica forte, acirrada. Alguém é chamado de assassino, de fascista. A outra do inusitado. Alguém é chamado de canibal. E uma terceira, de um professor que faz um questionamento sobre o processo eleitoral. Todas são expressões de crítica. Eu gostaria de ouvir um pouco a jornalista Paula. O absurdo, o inusitado, o disgusting, o canibal, deve ser vedado uma crítica que trate de históricos, de comportamentos, de um candidato. Quando estamos tratando de algo de profundo mau gosto, Paula? Obrigada pela pergunta. Eu não acho, não. Eu acho que deveria ter sido permitida essa crítica, uma crítica talvez até de má fé, porque o Bolsonaro foi bem específico ali. Ele falou que em uma situação hipotética e coisa e tal. Mas eu lembro que eu estava em uns grupos de WhatsApp com gente mais da direita e todo mundo torcendo para aquilo ali ser banido. e eu falei, gente, mas esse é o valor universal que a gente deveria estar defendendo, todo mundo deveria estar defendendo, que é, ele falou, agora ele que se explique. Ou ele deixa de falar da próxima vez, mas jamais impedir o outro de reproduzir, replicar ou reverberar esse fato. Então, eu sou definitivamente contra a censura a essa crítica. E eu, como o Fernando, eu concordo que quando essa crítica é proibida de ser feita, ou esse questionamento que foi feito ao Bolsonaro, ainda que de má fé, você está, primeiro, partindo do pressuposto que as pessoas são completamente idiotizadas a ponto de não terem discernimento para ver se aquilo era uma coisa relevante ou não. Aí eu quero até levantar um ponto só para uma hipocrisia que está se alastrando cada vez mais sem nenhum freio. Quem não estava morando em Marte sabe que está vendo uma campanha mundial simultânea de sexualização das crianças. É uma coisa inegável. Crianças hoje podem ser expostas a homem pelado, na sala de aula, no museu, num showzinho de escola, no mesmo planeta onde, se uma mulher for elogiada pela sua saia em um ambiente de trabalho, o cara pode ir para a prisão, ou, no mínimo, vai ser demitido, ou vai ter que pagar uma indenização monstruosa. Então, tem que se levar em conta que está havendo uma hipocrisia de uma disparidade surreal e que daí nos provoca a questionar por quê. Por que existe uma censura que quer proteger um adulto de saber se o Bolsonaro é ou não um canibal? Então, a pessoa não pode nem ser apresentada a esse questionamento, enquanto uma criança com seis anos de idade pode escolher se quer ser mutilada sexualmente. Então, tem alguma coisa muito errada nessa sociedade. Há que se entender quem está por trás disso, por que é sincronizado no mundo inteiro, quais são os interesses. Então, isso é só uma coisa assim. Agora, no fundo, e também, de novo, acho que vou concordar com o Fernando, se eu entendi o que ele estava defendendo. e eu acho assim, o negócio da liberdade de expressão, eu acho que... Eu vou tentar usar uma metáfora aqui, talvez meio capenga, porque eu não tinha pensado nisso antes, mas eu poderia ter planejado melhor isso. Mas pensemos o seguinte, sair à noite, para uma mulher sair à noite sozinha, é perigoso. Ela pode ser exposta a um estuprador, um ladrão, uma coisa e tal. Daí vem a lei e fala assim, temos que proteger a mulher. Ela não pode mais sair de casa depois das dez da noite. Se ela sair, ela tem que ser até as dez. E se for entre oito e dez, ela só pode sair de calça comprida. Tem que ser jeans, que é difícil de abrir. Ela não pode estar de salto alto, tem que estar pronta para correr. Então, a questão vai acontecer, de tal maneira que você pode almejar a um mundo absurdamente seguro em que não existe liberdade. Porque a segurança, ela se contrapõe à liberdade. Então, se você tiver que assegurar a segurança da mulher às custas do direito dela de até se arriscar ou de sair à noite e de ser feliz e de andar na rua sozinha, então, o remédio foi muito pior do que a doença. E eu acho que a censura é sempre assim. Porque deve ter... Por isso que eu acho difícil também você propalar ou prescrever uma receita universal para isso. Porque são casos e casos. Ali, nem o negócio do Janones, que é um boquirroto e que é, na minha opinião, uma pessoa vazia de alma, esse cara, ele deveria ter, sim, o direito de falar o que ele quiser. É, apesar de eu entender que ali houve uma imputação de crime. Porque quando ele chama o Bolsonaro de genocida, é mais do que um insulto. Ele está imputando um crime a um homem. Agora, essa palavra, inclusive, foi vulgarizada de tal forma que, o dia que aconteceu um genocídio, ninguém nem vai notar, porque vai achar que é mais um falastrão. Então, eu não sei bem qual é a solução, mas eu acredito piamente que a censura não está entre as soluções possíveis. E aí, eu acho que é mais caso de... Eu não sei como é que fala, seria a lei civil tort, lei direta do ofendido contra o ofensor. E aí, caso a caso. Eu, por exemplo, só para vocês saberem, tenho um cara, ele é insignificante, mas o nome dele é Renan, e ele é do Movimento Brasil Livre, também conhecido como... Enfim, o Renan falou que eu sou terrorista e que eu estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Eu não estava em Brasília no dia 8 de janeiro e, para a decepção de muitas pessoas, eu não sou terrorista. E, no entanto, eu nem o processei. Primeiro, porque eu acho que ele é relevante mesmo. Então, se ele fosse uma pessoa super relevante e ainda fosse financiado pelos Koch Brothers, talvez eu tivesse processado, doado dinheiro para uma instituição de caridade. mas eu pensei, putz, eu ainda vou me incomodar por estar sendo incomodada, vou ser incomodada duas vezes. Achei melhor não. Mas isso é só para mostrar que, assim, eu acho que com a internet também e com a nossa possibilidade de ir retificando falsidades e corrigindo até nossos próprios erros, como foi o meu, que eu escrevi um artigo defendendo o uso da máscara no começo da pandemia. e só para me ridicularizar ainda mais a altura do que eu mereço mesmo, eu estava defendendo o uso da máscara ao ar livre. Então, eu até queria que esse artigo tivesse entrado no meu livro que vai ser lançado, porque eu queria que ele servisse como um exemplo de que faz parte da vida errar e confrontar o próprio erro, admiti-lo e mostrar que ter errado não é um problema, estar errado é. Então, eu acho que a censura também se torna cada vez mais irrelevante quando a gente tem essa abertura também para se corrigir, para corrigir o outro. E nem sei onde é que eu ia parar com isso, mas é mais ou menos isso. Excelente. Obrigado, Paula. Professor Toller, como colocado pela Paula, genocida fascista são adjetivos fortes. Dentro do período eleitoral, a crítica a um candidato pode chegar nesse nível? Como o senhor, como um especialista no assunto, vê esse tema e a decisão de exclusão desse conteúdo publicitário? Bem, obrigado, Rodrigo. Para mim, se em algum momento a liberdade de opinião é necessária, é no período eleitoral, sempre necessária. Mas em um período eleitoral, a crítica, e a crítica ao que se presenta a um cargo electivo, especialmente quando se presenta ao cargo electivo número 1 da nação, obviamente a crítica subem de nível e a pessoa que se lança a essa aventura tem que saber que está bajo o escrutinio público, está bajo uma enorme lupa com uma tremenda quantidade de lúmenes sobre sua vida e tem que ter o cuero, a pele, muito mais dura que uma pessoa comum que vai caminando, que por aí é mais susceptible e que se um primo lhe diz algo se ofende um pouco. Um candidato ao presidente não pode estar se ofendendo. Dito isto, algumas dessas palavras são injurias, injurias no sentido de desacreditación ou improperios. O tema dos 400 mil poderia chegar a ser calumnia no sentido de atribuição, não sei se o dize por o covid ou a que aludia os 400 mil, mas poderia ser a calumnia no direito continental é a atribuição de um delito determinado. Não simplesmente dizer que você é ladrão, mas você é o que roubou este banco na semana passada. Se eu digo que é ladrão de bancos é uma injuria. Se eu digo que roubou este banco é uma calumnia que é mais forte. Poderia ser considerada uma calumnia, mas, no direito continental, o tema da injuria e da calumnia é dependente da instância privada. Isso significa que a pessoa agraveada é a que tem que ir a reclamar tutela. Tanto a nível penal, em os sistemas que o admitem, como a nível civil, como o sistema de tort americano, onde defamation é um tort, não é um crime. Então, a verdade, que o tribunal electoral tenha que ir a cuidar das espaldas a Jair Bolsonaro, a mim me resulta infantil. que se o aguante ele e se ele tem um problema que vai a tribunais e depois se discutirá também o interesse público que tem a afirmação e se há uma redução na proteção por o contexto electoral e por quem é a pessoa. Probabilmente, Jair Bolsonaro merece menos proteção que uma pessoa comum a qual diga um assassino, fascista, miliciano, etc. Mas tudo isso podemos discutir. O que não se pode fazer é que o tribunal se subrogue a qualidade do debate e o cuidado das espaldas da gente. Isso me parece inadmisível, totalmente inadmisível. Então, o que disse este senhor, mais além de que em meu país, depois da reforma do ano 2009, depois do caso Kimmel contra a Argentina da Corte Interamericana, a qual quero referirme e vale a pena que o mirem, porque a Corte Interamericana diz que os juízes podem ser criticados e que isso está tutelado por a liberdade de expressão. Doctrina convencional, ao menos obrigatória para a Argentina, mas a raiz do que pensa a Corte Interamericana sobre a expansão de sua própria jurisprudência, uma sorte de status de decisão americano, estão todos vinculados. Seria bom que o Tribunal Electoral e o Tribunal Supremo, que lhes gosta muito a doctrina do controle de convencionalidade, lean Kimmel, porque en ese caso era um caso de um periodista que escreveu um livro sobre uma matança que houve na época da dictadura de dois sacerdotes e três seminaristas e no esse livro escrito 15 anos depois, 20 anos depois, diz que o juiz que investigou o caso não foi eficiência. Poderia haver tomado muito mais medidas. O juiz me ofende porque eu fiz todo o que pude contra o governo militar. Então, pague-me por meu honor. me desacreditou. Em primeira e segunda instância gana o juiz, ante a corte se ratifica lesión civil ao honor e vai Kimmel, periodista, da corte interamericana e a corte diz dois coisas importantes. Uma, a redação de calumnia e injuria no Código Penal argentino anterior era vaga. Eles chamam vagueness doctrine que produce overbreath, o vicio de overbreath. É sobrecomprensivo. Uno não tem claro se pode dizer algo ou não, porque é demasiado amplo. Dizem, isto é demasiado amplo, tem que clarificá-lo melhor. E outra coisa que dize é, vocês, para sancionar uma expressão, primeiro, um juiz está sometido à crítica, mas, a sua vez, lhe queda algum honor a um juiz? Claro que lhe queda honor. Se um miente sobre um juiz poderia ter responsabilidade. Agora, para isto tem que haver, primeiro, lei clara, se lhe disse antes e lhe repito agora de novo, lei clara, um meio adequado, um meio necessário, um meio proporcionado. Eu depois me gostaria, em algum momento, citar a um juiz muito famoso, Alexandre de Moraes, de uma frase que se fosse estudante meu na universidade, teria um fail, porque é uma... é uma... é uma... é uma... é uma... como se diz quando um afirma, digamos, é uma autodutologia? Porque diz, isto é necessário, por que é necessário? Eu preciso cerrar esta conta, porque isto é necessário. Não, mas não funciona assim em racionamento constitucional. Tem que dizer por que é necessário e por que nenhuma medida alternativa. Por certo, me fui a mirar o código procesal penal brasileiro e descobri que não está a medida cautelar penal de criação de contas de Twitter. E tem que saber que em direito procesal, tema que me gusta muito, parte de minha tese foi sobre direito procesal, uma coisa são as cautelares civiles que admitem uma cautelares final cul-de-sac onde, se as anteriores não sirvem, o juiz pode adoptar qualquer necessário que seja proporcionada e seja o melhor para o caso. E outras são as medidas cautelares penais, que começam com a prisão, preventiva, etc., que são de restrictiva interpretação e leitura, porque um juiz penal não pode estar jogando com a liberdade da gente, não só com a expressão. Então, tudo isso me parece um desastre, por ser, talvez não é respeitoso, mas sim, me parece um desastre, a liberdade de expressão. Neste país não existe, como em México, uma norma constitucional que diz que o extranjero que se mete em política o echan do país, espero que não esteja essa norma, então, posso me meter em política um pouco. Antes de ir preso, me vou a ler. Mas, mas, isso me chama a atenção. Então, neste outro caso, no primeiro, que não era o de Morales, entendo que era o Tribunal Electoral, a verdade que não se tiveram que ter metido no tema. Como disse o Fernando, em Twitter, desse tipo de afirmações, há milhas cada dia em um processo eleitoral e não pode estar os tribunais perdendo tempo dizendo a os chicos de primária, chicos, de volta a classe, deixam de gritar, que é basicamente isto, não como ordenar o debate. Me parece infantil e antijurídico. Nós estamos chegando a uma conclusão que me parece comum, por favor, me corrijam, tanto que, para todos os painelistas, nenhuma das manifestações poderiam ser consideradas, segundo os padrões internacionais ilícitas, e sim de uma liberdade de crítica ordinária em um período eleitoral, e também da desproporção da decisão de retirada de conteúdo, considerando que haveria, mesmo que fossem consideradas ilícitas, outras espécies de respostas do ordenamento jurídico menos gravosas para a liberdade e de expressão. Perdão, não em todos os casos. O caso de Sintra mereceria responsabilidade internacional da República Federativa do Brasil porque um de seus órgãos do Estado lhe ha proibido a uma pessoa voltar a falar de um tema. Ou seja, é uma censura que não só lhe quita a conta do Twitter, mas que lhe diz que em nenhum âmbito volve a falar deste tema, não me volve a pedir contas. É uma coisa muito forte. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de pôr um ponto. Por favor, Paula, faça a pergunta e depois eu coloco. Não, porque tem a ver com isso até a minha ignorância. Quem sabe tem mais gente aqui que não entende direito. Quando a gente fala de tort law, no Brasil se fala civil, não é? Ou é civil? A responsabilidade civil. Então, significa que tem que alguém se considerar uma vítima e tem que partir dela a sensação de vitimismo ou de injúria. agressão à honra. É, agressão à honra ou outras, porque as três são agressão à honra. Injúria, calúnia e difamação. Então, tem que partir de uma pessoa. Com exceção da criança. Uma criança pode ser protegida por outra pessoa. Ah, tá. Ok. Com exceção da criança, um adulto tem que se manifestar injuriado ou ofendido, desonrado, para processar o outro. E, nesse caso que o senhor expôs agora, a justiça não tem nenhum objeto, o alvo da injúria. Quer dizer, é o assunto mesmo que deixou de ser permitido. É quase uma coisa medieval em que a igreja proíbe que seja questionada se a terra é redonda. Só complementar um pouco, Paula, além disso, o que me impressiona, não sei se impressiona vocês, mas eu, há dois anos, estou impressionado com isso, é que não se trata, nesse caso do Sintra, em todos esses outros casos, não se trata apenas do judiciário, ter eliminado aquela informação. Porque o juiz poderia ter dito, não, esses tweets aí do Marco Sintra nós vamos eliminar. Agora, ele faz a censura prévia, porque ele elimina a conta. Significa o seguinte, não só ele está punindo ou eliminando, enfim, aquela informação, mas ele está impedindo o Marco Sintra de se comunicar, porque aí começa um cinismo, né? Dizendo, você pode se comunicar, mas não na internet. Significa que eu posso fazer sinais de fumaça, né? Eu até brinquei, como é que vai se comunicar? Vai ficar um megafone na rua? Hoje a comunicação se dá pela via digital. Se você tira uma pessoa, uma pessoa pública, um professor, um intelectual do mundo digital, você simplesmente se retira do espaço público. Então, assim, e a censura prévia é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, só que ela foi praticada genericamente no Brasil. As organizações de defesa da liberdade de expressão no Brasil se calaram. A imprensa brasileira em grande medida se calou. Eles repetem, eles repetem isso, que o cara questionou as urnas. Eles falam como se fosse crime. Inclusive, nós queremos no Brasil uma máxima segundo a qual censura prévia não é censura prévia. Censura prévia é isso, você censurar previamente, né? Então, você não pode falar no futuro. Dado que no futuro ele pode cometer uma fake news ou uma inverdade ou alguma agressão, vamos ver, a gente já proíbe agora dele falar. Viste na película Minority Report? Isso. Pre-crime. Pre-crime, né? Como passa a cometer um crime, me parece... Agora, me permitam trazer um ponto a mais, porque esse específico caso que nós estamos discutindo do Marco Sintra, ele tem uma peculiaridade. E aí, uma questão que acho que vai ser muito importante para a professora Nadine e para os demais. Porque, nos demais casos, nós estamos avaliando se uma decisão judicial se aproximou ou se distanciou dos critérios internacionais de liberdade de expressão. Mas, no caso do Marco Sintra, além disso, o Tribunal Superior Eleitoral, ele fez uma regra a uma resolução que foi vigente durante o período eleitoral, em que diz o seguinte, permitam-me ler aqui o artigo 2º. É vedada, nos termos do Código Eleitoral, a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atingem a integridade do processo eleitoral. inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos. Então, nós tivemos uma particularidade nessa eleição que o Tribunal que trata da matéria eleitoral criou uma regra vedando informações sabidamente inverídicas ou gravemente descontextualizadas que atingem processos de votação, apuração e totalização de votos. Então, aqui, além do assunto, nós temos a criação de uma regra. Então, eu gostaria de primeiro ouvir, justamente, dentro, e a comparação jurídica, ela é rica pelo estranhamento. como a professora Nadine, que vem de uma outra cultura, vê a possibilidade de se criar uma regra interditando assuntos que possam, por descontextualização, tratar de processos de votação, apuração e totalização de voto. Posso fazer só acrescentar uma? É incrível. Fernando kept saying I'm amazed, I'm amazed, I'm amazed. I would say I'm shocked, I'm shocked, I'm shocked. And I want to self-censor because I don't want to be disrespectful toward my host country, but I'll be respectful toward the free speech rights and democratic rights of everybody in this country. you know, that, they're killing democracy in order to save it, right? That's the rationale. There's nothing more fundamental than the right to vote. There's nothing more fundamental to the meaningful right to vote than the right to freedom of speech. This so-called standard in the rule, and I say so-called, is so vague and so subjective that, you know, to look at the overall context, no two people are going to agree about that. And you were talking about the important ruling from your country that said, consistent with international legal standards and universal legal standards, that, you know, the rule, among other things, has to be narrowly tailored and precise. People have to be able to understand it. Otherwise, they're not going to know when they're going to violate it, so they're going to err in favor of even more self-censorship. The other problem of such a vague subjective standard is that it basically gives unfettered discretion to whoever is enforcing it. so they can pick and choose what speech they consider to be, to satisfy that so-called standard with enormous outcomes on the election. And, I mean, how many ways is this problematic? In addition to violating free speech and democratic principles, it would violate what in our country is the separation of powers and checks and balances. It seems to be part of the judicial branch usurping powers that should belong to other branches of government but ultimately to the people. I was thinking as Fernando was going through some of the historic heroes that he and I share, James Madison famously said, in our government the sensorial power is in the people over the government, not in the government over the people. Perfeito. Agora, me permitam estressar um pouquinho mais, eu já lhe passo a palavra por isso mesmo. É uma relação com o que... Vejam lá. Mas a grande discussão que se colocou no Brasil foi a seguinte, as urnas eletrônicas foram debatidas no Congresso e o Congresso decidiu por manter esse sistema e era o local adequado. Se fosse, se continuasse o debate acerca das urnas eletrônicas, este questionamento em si poderia gerar danos ao processo democrático. E é isso que, de certa maneira, está descrito nessa regra. Como é que o senhor, professor, vê isso? Essa interdição a discutir uma tecnologia como a das urnas eletrônicas é sob um receio de que se essa discussão se der durante o processo eleitoral, ela pode malversar o processo eleitoral. A mim me resulta risível, se diz em espanhol, me faz sonreir. Então, por um lado, a pretensão de que algo que se decidiu no Congresso não se discuta mais, seja urnas, seja o que seja, me parece absurda porque as leis sempre podem mudar, então se pode voltar para trás. Então, e que se discuta isso, não já no momento eleitoral, mas que se estava discutindo que Bolsonaro dizia, se mal não entendia, que havia mesas onde tinha zero voto quando na escola de ao lado tinha um porcentagem de votos. Dizia, que raro que há como agujeros onde não saem. Então, este professor, não sei se de matemática ou de que, faz dois cálculos e diz, isto estadísticamente é impossível. Mas eu queria subrayar outra coisa mais. Tu perguntaste sobre o tema de la rule, de un judicial rule. Un juiz pode generar uma rule de compreensão como essa, pode, é discutível, mas pode. O que não pode fazer é dictar as reglas porque a separação de poderes explota, ou seja, que o poder judicial seja legislador, intérprete e aplicador. Então, eu quero chamar a atenção sobre a resolução 236 Deus de 18 de dezembro de 2019, disposto, propaganda electoral, utilização, e gerado de horário gratuito e de conductas ilícitas de la campaña electoral. Eu não leia isso. E parte de os ilícitos surgem de uma regra que o próprio tribunal se crea e que engancha com o código penal. É muito louco. isso para mim se chama abuso autoridade. em meu país é um delito. Pode repetir a última frase, por favor. Isto para mim é abuso de autoridade. É um delito. Antes de isto. Se chama também prevaricato. o prevaricato é uma espécie de... Não, o que diz aqui o tribunal em um de estes casos quando cita a norma não cita a Constituição nem o código eleitoral nem cita nada. O que cita é uma resolução do próprio tribunal de 2019. Então, me parecia tão raro que me fui a buscarlo porque disse que não parece uma sentença. E não, era um reglamento, mas esse reglamento tem normas sancionadoras, prohibitivas, tem tipos. Tipo é uma expressão penal, é a figura de o que echa a acção se não há uma causa ou uma justificação é um delito. Então, quando vai dizendo e a uma das pessoas lhe aplicam o artículo 22, inciso 10. E me fui a ver e aí está. É a tautologia. Mas o peor disso é que isso está enganchado. Em um momento diz, e isto pode ser passível de sanções por delito criminal. Então, as pessoas estão dizendo, não falem mais do tema. Isto pode ser um tema penal. Te estou amenazando. Não só é um delito de desobediência o que te estou dizendo, mas que, além disso, podes cometer mais delitos. E esses delitos surgem de uma norma que eu mesmo creio. Então, isto é um retrocesso de uns 300 anos na história da evolução do direito. É só fazendo aqui uma conclusão. Há muito tempo no Brasil, como é que funciona? Você tem uma legislação federal sobre as eleições e, a cada eleição, o Tribunal Eleitoral faz uma resolução que seria uma norma para regulamentar o direito federal. Então, por exemplo, determinando as datas em que a propaganda política gratuita será exposta na televisão, determinando o calendário eleitoral, determinando regras procedimentais. Mas aqui, nessa regra específica que nós estamos tratando, há uma determinação de um conteúdo informativo que, para proteger o processo eleitoral, passou a ser interditado. Muito rápido, é interessante nesse processo todo, porque é evidente que isto é um enorme absurdo. Qualquer pessoa, e eu conversei com juristas nos últimos dois anos, resumos, relativamente, agora, por que um absurdo como esse foi possível no Brasil e continua sendo de certa maneira possível? Nesse caso, claramente, um tribunal ele cria uma norma legal. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro o crime de inverdade. Aqui se criou não apenas o crime de inverdade, como o crime de grave descontextualização. Eu quase ia perguntar para o professor, à luz do direito americano, o que seria grave descontextualização? descontextualização? Quer dizer, os juízes não teriam que julgar apenas se é verdade ou não é verdade, mas se foi descontextualizado e se foi gravemente descontextualizado. Olha, eu sou professor de filosofia, teria que ter uma banca de filósofos reunidos para dizer assim, houve descontextualização ou não? Ela foi grave ou não? Qual é a métrica de 1 a 10, acima de 5, de descontextualização? Isto é completamente absurdo. exatamente essa vacuidade da interpretação da lei, quer dizer, toda a história da primeira, me corrija, professor, mas toda a história da primeira emenda, que é a história da liberdade de expressão no mundo moderno, está no sentido de tornar a lei mais precisa, sair da vacuidade para a precisão. O que fez o Justice Oliver Holmes? Ele disse, olha, vamos tornar a regra precisa, clear and present danger, fight in words, vamos especificar a regra. Por quê? Porque, como dizia o grande Norberto Bobbio, ou nós temos o governo das leis ou o governo dos homens. O governo das leis significa regras objetivas às quais o judiciário está obrigado. O governo dos homens significa eu tenho vacuidade, eu tenho conselhos genéricos, eu tenho terminologia ampla para, no fundo, julgar o que eu decido. A partir do meu bias, da minha escolha, porque eu acho que é uma ameaça à democracia, porque eu acho que não é verdade, porque eu acho que é uma descontextualização e porque eu acho que é grave. Bom, então, nós estamos submetidos não às leis, mas aos homens. Essa é a situação brasileira. Yes, and that violates a really fundamental precept, which is part of not only American law, but it's universal. It's actually a fundamental due process concept of fair notice that every law has to be written with sufficient precision and clarity to give fair warning to people so that they can comply with it and not face the danger of being punished and also not face the danger of overcorrecting their behavior because of the lack of clarity. And the Supreme Court has said when the unclear law or the vague law regulates free speech, then that due process clarity requirement is even more important because free speech itself is so important. You know, the concept that you're talking about, this law, makes me think of a very dangerous concept that is quite popular in some circles in my country, which is that there should be restriction, at least by social media, allegedly, voluntarily, because everybody understands the government could not directly do this, so we're going to get the government to try to pressure social media companies to do it, to censor not only misinformation, not only disinformation, but also, have you heard this word, malinformation? And we have government agencies now that are looking for malinformation, and that is defined as truthful information, but that's presented in a context where it can be misleading and dangerous. So, this is a, speaking of dangerous, very dangerous concept that is percolating in my country as well. It's scary. Permitam-me ir mais a fundo no tema, no ponto, porque, em alguma medida, isso foi amplamente noticiado, qual é o nível de seriedade disso, não está em jogo, circularam minutas de atos normativos tendentes a um regime de exceção no Brasil, por não se reconhecer o resultado das eleições, porque, afinal de contas, as urnas, elas não são confiáveis a despeito do Congresso, no momento correto ter decidido, discutido e decidido por essas urnas. e toda essa situação muito particular tem levado o Brasil à ideia da democracia defensiva. Olha, tudo bem, mas estão chegando tão perto de desfazer o Estado de direito que a democracia tem que ser defendida por meio de mecanismos não ortodoxos. E proibir discussão sobre os mecanismos de recepção e contagem dos votos seria uma maneira de proteger a democracia. Seria justificável para proteger a democracia restringir este assunto à colheita de votos, à contagem de votos durante o processo eleitoral, mesmo diante, digamos, de manifestações voltadas ao não reconhecimento dos resultados e para uma alteração à força do Estado de direito. O que lhes parece? Você não não be surprised that I oppose any kind of restriction of discussion, but I am ignorant about the Brazilian situation, but let me tell you about the American situation, where it strikes me as analogous, where people are very skeptical, sometimes justifiably, sometimes not justifiably, about the fairness of elections, about the fairness of mail absentee ballots, about whether ballot boxes are being stopped, and so forth, and I just read an excellent report by the Brennan Center at NYU, New York University, which specializes in democratic rights, rights to vote, and it was so interesting because they said there's a serious problem here, there's going to be a lot of misinformation, there's going to be a lot of disinformation, and here are the 10 steps, it was like, no, 30 steps that we recommend that everybody take, and some steps were for journalists, some steps were for citizens, some were for government officials, and not a single one had anything to do with suppressing information, it was getting more information out ahead of time, that the media and civil society organizations and educational institutions should give out information about where to vote, how to vote, how the ballots have changed, and by the way, if there were, there's one kind of factual misinformation that I think should be punished, and that's if you lie to people about what date they have to register, where they go to vote, and we've had that, so that literally interferes with somebody physically exercising the right to vote in a totally content neutral manner, has nothing to do with for whom you should vote, but that we should proactively make sure that people are inoculated against that kind of disinformation, know, are empowered to know how to exercise their right to vote. Perfeito. Yeah, concordo plenamente with Nadine, I think that the only combat to disinformation is more information and less. Perfeito. I would like to remember that if all the people who have questions and questions are posted on the WhatsApp, we'll be receiving questions. Now, just a quick point, I think you took a point very important, why this happened in Brazil and continues happening. A justificativa filosófica to this all, retórica, let's say, is the democracy militant. And what I read of Carl Loewenstein, Carl Loewenstein was ressuscitated in Brazil. Carl Loewenstein wrote a paper about democracy militant in 1937, cercado of regimes fascistas or proto-fascistas na Europa. Nessa situação diante do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, fascismo na Espanha, etc., democracia precisa se proteger. Bom, nós aplicamos esta lógica de maneira completamente vaga também. Criamos uma narrativa de que o Brasil está em uma guerra, bem contra o mal, a democracia brasileira está por um fio, houve um ex-ministro da Suprema Corte brasileira que escreveu uma nota dizendo que nós estávamos muito perto, como na Alemanha dos anos 30. Cansei de escutar inclusive textos dizendo, comparando o Brasil à Alemanha dos anos 30, que nós estamos na beira. E com base nesta narrativa, digamos assim, de que nós estamos em guerra, que nós estamos na Alemanha dos anos 30, que nós estamos, que a democracia está... tudo é possível, tudo é justificável. Só que é curioso, quando a gente pega essa macro-narrativa, e por isso que é muito interessante esse seminário aqui, porque quando ela bota os cases, então você diz, como nós estamos em guerra, então nós temos que banir o monarque, nós temos que banir o Marco Sintra, nós temos que tirar o PCO, porque as pessoas são ameaças, dado que nós estamos em uma grande guerra. É curioso isso, é uma espécie de assimetria brutal entre a tese e a realidade, ou o comediante, ou... Isso é muito curioso, realmente. Inclusive, quando foi votado para deixar a professora mais chocada ainda, que eu também... Nós tivemos uma discussão sobre a lei das fake news, que seria votada no Congresso Nacional. Queriam criar uma lei das fake news no Brasil para regular as plataformas, etc., uma série de questões, não importa aqui. Todo mundo deve ter acompanhado essa discussão no Congresso. Aí, os meios de comunicação, de alguma maneira, se criou ali uma oposição entre os meios de comunicação mais tradicionais e as plataformas. Não importa, não vou entrar em quem tem o mérito, não é a questão. Os meios de comunicação tradicionais colocaram a sua visão, contrário, em geral, favorável ao projeto, porque ele regulamentava as redes, etc., tinha até uma fonte de recursos ali e tal. Quando as plataformas fizeram a sua nota, expuseram a sua posição, contrária ao projeto, mas imagine o seguinte, você tem no Congresso uma votação, afeta a vida de empresas, segmentos empresariais. Um segmento põe a sua posição. Quando o outro foi colocar, como contrariava a visão dos ministros da Suprema Corte, foi vetada. as plataformas não só tiveram que retirar a sua posição, como publicar a posição do tribunal. O que isso tem a ver com a nossa guerra, o abismo democrático? Quando você cria uma meta-narrativa, você ajusta qualquer coisa. Então, se nós temos, se nós estamos, de fato, em guerra, a democracia está por um tris, o país está sendo invadido, nós estamos lá com a guerra contra a França, nós estamos em 1798, bom, então, teoricamente mesmo, esse debate pode ser altamente perigoso, para a democracia. Este é o fundo. Isto seduziu muitos intelectuais no Brasil, seduziu muita gente no Brasil. É óbvio que você tirar um pouquinho essa pátina narrativa, essa pátina teórica, o que há no Brasil é uma democracia ultra polarizada, onde um lado fica muito contente que o outro está sendo suprimido. Esse depoimento da Paula é interessante, porque isto funciona também para o outro lado. Eu não tenho nenhuma ilusão, eu quero dizer para vocês que se mudasse de lado, a atitude seria muito diferente. O governo Bolsonaro, no início, também usou a lei de segurança nacional. O Guilherme Boulos, vamos lembrar aqui. Usou onde? Desculpa. O Guilherme Boulos fez um tweet dizendo que o governo Bolsonaro ia terminar como a monarquia francesa. Uma guilhotina. Uma guilhotina. O governo pôs a lei de segurança nacional. Um rapaz lá, se não me engano, em um estado, na região central, botou, comparando, o presidente chamou de Pequi Ruído. Não sei o que é Pequi Ruído, mas ele chamou de Pequi Ruído. O governo Bolsonaro foi lá e botou a lei de segurança nacional. Tinha um outdoor. O Congresso fez com o Danilo Gentili. Então, o Brasil é um problema. É um problema. Mas por isso que a gente quer um país de leis, não de homens. Por isso que eu virei Norberto Popiano. Você é um governo das leis, não dos homens. um governo de segurança, Você, você, eu, eu, pensando em resposta a lot de o que você está dizendo que eu não imagine que o Brasil é agora como fragil as American democracia was right after the revolution when we adopted the Bill of Rights and we were at war with France and we were being attacked across the Canadian border and even so the framers insisted I mean obviously some of them violated it through the Alien Sedition Act but as you well know there was enormous blowback against that including in the next election and when you were talking about you know we're going to for the sake of the safety of the woman we're going to completely deny her liberty it made me think of a saying that was attributed to Benjamin Franklin back in those early perilous days of this fragile new democracy that was being attacked on the high seas and on the land and he said in the end those who will trade liberty for security will deserve neither and lose both it's excellent it's a good line if not would any set of facts justify something other than countering lies with truth well I respectfully I won't say disagree but question the premise that polarization is worse than ever I you know in the history of my country we had the Civil War you know other periods where polarization led to greater violence thank goodness than we have now I also question the premise that social media is necessarily fueling polarization as opposed to reflecting it there is this tendency to blame the media and for all of the negative that speech that is transmitted on after all what is a medium of communication there is a tremendous amount of positive as well including access to fact checking access to resources for promoting civil discourse access to resources for media literacy so I think that the standards that have been applied in the context of other media are completely appropriate as to social media if some speech does in fact constitute defamation or fraud or perjury some other specific immediate harm then it could be could and should be suppressed but I don't see any reason to change the standard ok tem um argumento que eu gosto de usar de vez em quando sobre isso no famoso na viagem à América do Alex Tocherville quando ele chega na América isso em 1830 30, 31 ele ele fica chocado no bom sentido com a liberdade de expressão e de imprensa o vigor do debate público americano e ele desenvolve o que eu chamei uma vez de argumento pluralista que ele dizia o seguinte a melhor maneira de preservar a liberdade de expressão é você não deixar que nenhuma corrente de opinião prevaleça domine o mercado de ideias o mercado de ideias não pode ser controlado por nenhuma grande corrente de opinião quanto mais diversidade quanto mais as fontes de informação de opinião forem pulverizadas você tem a maior garantia da preservação da própria abertura do mercado de ideias então assim quando eu vejo a internet o que a internet fez na verdade o meio digital tecnologia digital ela deu poder para as pessoas ela distribuiu o poder ela descentralizou o poder quem definiu isso muito bem foi o o fim do poder do Moisés Naim esse livro que eu vou citar de vez em quando o poder se espalhou como aconteceu com Gutenberg por isso que a gente fez a comparação com o século XVI você entrega poder para as pessoas é óbvio que as pessoas vão usar esse poder é óbvio que você tem milhões de pessoas se expressando falando é óbvio que o barulho vai ser maior é óbvio que há eu vou usar uma expressão do Madison lá a animaversão não sei se já ouviram essa expressão que eu gosto muito o Madison diz assim numa república é óbvio que nós vamos ter um grau de animaversão maior do que numa monarquia ele comparava com os ingleses o Madison escreveu isso há 200 anos hoje com a internet com as meias digitais cada um tem no mínimo três ou quatro veículos de comunicação na mão tem o Youtube tem a rede social isso tem o Facebook tem o Instagram tem não sei o que é óbvio que a animaversão cresceu mais ainda cresceu mais ainda então nós temos que aprender a lidar com este mundo a impressão que eu tenho às vezes que o mundo jurídico o mundo do poder tem dificuldade de lidar com este mundo onde imagina você isso que o professor falou imagina que nós vamos ter vários prédios aqui em Brasília nós vamos ter que ter vários prédios aqui em Brasília cheios de fiscais nós vamos gerar muito emprego fiscalizando toda a rede social eu tenho inclusive conhecido os meus geralmente lá no sul do Brasil que eles são muito radicais nas redes sociais muito boquihotos mais boquihotos do que esses que foram banidos e às vezes eles reclamam eu sou boquihoto ninguém me censura ninguém me censura e é uma injustiça porque o cara é boquihoto boquihoto talvez porque eu não sou importante ou porque o fiscal eu fico imaginando como que os nossos tribunais encontraram esse tweet do Marco Sintra aquela frasezinha perdida no meio de uma das 500 mil lives do Monarch aquela piada do comediante tal é incrível isso será que é por amostragem? eu imagino que seja por amostragem pega um milhão de tweets seleciona 10 é para espalhar a censura prévia é isso eu acho que esse é o poder desse tipo de coisa se chama chilling effect isso exato se tu pega uma pessoa com a sobriedade de um Marco Sintra seríssimo que não é boquihoto que é comedido e tira esse cara subtrai o seu poder isso de um minuto para o outro é uma informação para todo mundo e aí tu não precisa nem policiar mais as pessoas vão fazer vão policiar a si mesmas isso é aterrador a gente devia estar muito assustado aqui com isso se você processa um jornalista hoje o executivo no Brasil processa jornalistas não é só o judiciário que manda banir porque imagina um processo tem um efeito porque pode não ir para a cadeia e nem ser banido mas ele vai ter custos judiciais ele vai sofrer um embaraço ele pode perder posições perder empregos perder enfim ele vai ter um custo muito grande só que a grande questão é o chilling effect qual é a reação de outros jornalistas vendo aquilo então quer dizer que eu não posso criticar o governo se eu criticar o governo e a procuradoria essa considerar que é uma inverdade então eu vou ser processado é isso então eu tenho que cuidar então nas redações o recado é o seguinte pessoal cuidem cuidem porque está perigoso quando as redações de jornal de jornalismo dizem para os jornalistas cuidem porque está perigoso nós temos um problema e por isso eu desculpe Paulo porque nós estamos terminando o horário desse painel acredito que nós podemos tirar como um consenso geral de que no período eleitoral ao invés de se limitar a crítica deve-se reconhecer que é um período de expansão da liberdade de crítica de que as decisões em termos de retiradas de conteúdos em geral elas afetam negativamente o debate no período eleitoral e foi muito interessante o que nós colhemos aqui que a questão da censura prévia do devido processo legal e da razoabilidade das sanções correspondem justamente aos próximos painéis para quais todos estão convidados muito obrigado 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 Obrigado.